Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa, quando eu me separei Sofri uma barbaridade, eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor, remoendo a saudade Mas Deus que é meu amigo, com sua bondade Me mostrou o caminho, da minha felicidade Agradeço aos amigos, por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa É o bailão mais apaixonado do Brasil É Gabriel Paz ao vivo Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor, remoendo a saudade Mas Deus que é meu amigo, com sua bondade Me mostrou o caminho, da minha felicidade Agradeço aos amigos, por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Minha querida, se eu perder o seu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa Que perturbante da nossa sociedade Fica comigo, meu amor Fica comigo Que o meu amor Por você é tão profundo Fica comigo, meu amor Fica comigo Fica comigo Que é melhor pra todo mundo Te amo tanto Sou eterno apaixonado O nosso amor O nosso amor O nosso amor é um amor Que não tem preço O meu destino é te amar Por toda a vida Tu me merece E eu também te mereço Fica comigo, meu amor Fica comigo Que o meu amor Por você é tão profundo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o teu amor E eu não quero ver você sofrer também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que você, meu amor Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Adeus minha mocidade Que há muito eu deixei pra trás Tempos que não voltam mais Ficar jovem eu não pude Porque o tempo passou Junto com ele levou Minha feliz juventude Adeus minha mocidade Tempo bom que só resta saudade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade Vivo cheio de felicidade Vivo cheio de felicidade Tempo bom que só resta saudade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade É Gabriel Paz ao vivo no bailão O bailão mais apaixonado do Brasil Adeus minha mocidade Que há muito eu deixei pra trás Tempos que não voltam mais Tempos que não voltam mais Tempos que não voltam mais Ficar jovem eu não pude Porque o tempo passou Junto com ele levou Minha feliz juventude Adeus minha mocidade Tempo bom que só resta saudade Tempo bom que só resta saudade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade Adeus minha mocidade Tempo bom que só resta saudade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade Vivo cheio de felicidade Vivo que só resta saudade 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 Já fazia tanto tempo Que estávamos separados Eu já não lembrava mais Nossos segredos guardados Mas de repente no baile Chegaram de braços dados Bailaram a noite inteirinha Felizes, apaixonados Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Paguei o preço do amor Me contive amargamente O amor é coisa linda Mas também machuca a gente São lembranças do passado Que aparecem no presente Mas o que os olhos não vê Nosso coração não sente Porque vi em outros braços Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso amor Nosso amor não vai ter fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Pra conquistar teu amor Faço tudo o que quiser Mas me agrade, meu amor Mas me agrade, meu bem O máximo que puder O máximo que puder Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque te amo demais Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor 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 Cuida pra não me perder Já não sei o que fazer Pra tentar te esquecer Durmo e acordo chorando De saudade de você Acho que vou enlouquecer Eu estou apaixonado Tudo que eu mais quero É ter você do meu lado Foi tudo culpa do destino Que nós dois nos separamos Te peço volte amor Eu estou te esperando Foi tudo culpa do destino Que nós dois nos separamos Te peço volte amor Eu estou te esperando Já não sei o que fazer Pra tentar te esquecer Durmo e acordo chorando De saudade de você Acho que vou enlouquecer Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Tudo que eu mais quero É ter você do meu lado É ter você do meu lado Que nós dois nos separamos Que nós dois nos separamos É Gabriel Paz ao vivo em Chupinzinho O que aconteceu com o nosso amor O que aconteceu com o nosso amor Que nós separamos Da noite pro dia Era um mar de rosas Era um mar de rosas Um lindo viver Quem ia dizer Que terminaria Era um mar de rosas Um lindo viver Quem ia dizer Que terminaria Então me tornei Moemio da rua Pela falta sua Eu busquei Eu busquei As noitadas Encontrei amigos Mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é a minha amada Encontrei amigos Mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é a minha amada Eu te vi pensando Preciso mudar Te reconquistar Voltar a ser feliz Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Que me pede Que me pede O que aconteceu Com o nosso amor Que nós separamos Da noite pro dia Era um mar de rosas Um lindo viver Quem ia dizer Que terminaria Era um mar de rosas Um lindo viver Quem ia dizer Que terminaria Então me tornei Boêmio da rua Pela falta Pela falta sua Eu busquei Eu busquei As noitadas Encontrei amigos Mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é a minha amada Encontrei amigos Mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é a minha amada Eu te vi pensando Preciso Preciso mudar Preciso mudar Te reconquistar Voltar a ser feliz Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis É Gabriel Pazal Viva em Três Barras do Paraná Eu te vi pensando Eu te vi pensando Preciso mudar Te reconquistar Voltar a ser feliz Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas Eu te vi pensando Eu te vi pensando Preciso mudar Preciso mudar Te reconquistar Voltar a ser feliz Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas O que me pede Eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Combin também P Legenda Adriana Zanotto